Começou hoje o julgamento do último recurso do jornalista Julian Assange, fundador do Wikileaks, contra a extradição para os Estados Unidos. Do lado de fora, da Corte Superior Britânica, em Londres, protesto pela liberdade de Julian Assange. Ele está preso no Reino Unido desde 2019, por violar condições de fiança no período de sete anos em que viveu na Embaixada do Equador, em Londres. Fundador do Wikileaks, o jornalista australiano expôs milhões de documentos, entre eles diversos relatórios confidenciais e vídeos que comprovavam a morte de centenas de civis pelas Forças Armadas norte-americanas, espionagens sobre governos de outros países, inclusive o Brasil, além de casos de corrupção. O direito de publicar esse tipo de documento foi assegurado pela Suprema Corte norte-americana nos anos 70, mas ainda assim, ele é processado pelo governo do país, acusado de espionagem. O último recurso contra a extradição será julgado nos próximos dois dias. A esposa de Assange participou da manifestação. São dois dias importantes. Não sabemos o que esperar, mas vocês estão aqui porque o mundo está vendo, disse Stella Assange. Em Berlim, na Alemanha, manifestantes também fizeram um protesto hoje em frente à Embaixada norte-americana. Se a justiça britânica negar o recurso de Assange, ainda há uma última chance, fazer um apelo à Corte Europeia de Direitos Humanos para bloquear a extradição.